A vossa glória, honra e glória eternamente, honra e glória eternamente, todos. A vossa glória, honra e glória eternamente, honra e glória eternamente. Seja bendito, Senhor Deus, que nós nos faz Seja bendito, nome santo e glorioso No templo santo, onde o tempo urge a voz da glória E em vosso trono, de poder, de dor e glorioso No templo santo, onde o tempo urge a voz da glória E em vosso trono, de poder, de dor e glorioso Sem bendito, que são tais as proponesas Que superiores, que os mitos achentais Senhor bendito, celeste e o palento Senhor bendito, celeste e o palento A vossa hora, o Senhor e a glória eternamente O Senhor e a glória eternamente Todos, a vossa hora, o homem e a glória eternamente O homem e a glória eternamente A verdade te conto pelo amor, peço-te, caminha com a moça Embora a gente seja um pouco de cabeçadura Perdoa as nossas culpas e nossos pecados E apoie-nos como propriedade tua A palavra dos irmãos É a graça de Deus A vossa hora, o homem e a glória eternamente O homem e a glória eternamente Todos A vossa hora, o homem e a glória eternamente O homem e a glória eternamente A vossa hora, o homem e a glória eternamente 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 E a vida, aleluia, glória a Deus, toda a vida. O Senhor esteja conosco, Ele está em nós. A instalação do Evangelho de Jesus Cristo, o secundário de nós. Deus amou tanto o mundo que deu o Seu Filho de Gênesis, para que não morra todo o que Ele fez, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o Seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por Ele. Quem Ele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Porque não acreditou no homem, como títio, o discreto. Palácia da salvação. 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 Estamos aqui com o Maurício Maurício, o que você achou da celebração? Foi muito boa a colaboração de todos Da Pastoral Familiar, está sendo muito sensacional Estão todos, parabéns E estamos sendo bem acolhidos por todas as comunidades Graças a Deus O que você achou da celebração? Muito bonito Eu acho que foi o testemunho do amor de Deus na nossa vida Jesus veio mostrar para nós hoje que ele veio do mundo Não para condenar, mas sim para mostrar que a salvação existe E que ele veio para perdoar os nossos pecados O testemunho que nós temos que dar hoje É do grande amor de Deus por cada um de nós E a nós só nos resta fazer o que? Seguirmos aquilo que Deus determina para cada um de nós Fala aí, o que você achou da celebração? Muito boa Muito boa Isso é importante Deve acontecer mais vezes Não só essa Mais vezes Foi boa Foi no tempo certo Eu correi todos os momentos Cantos A humilha foi boa O show dessa celebração aqui Vocês recebendo a pastoral familiar Maravilhosa Muito boa Espero que aconteça mais isso Qual o ponto primário? Os pontos positivos Foi um enriquecimento muito grande para a gente Estar recebendo essa celebração De uma pastoral que diz o que? Diz o sentido da família Que é a pastoral familiar Então foi um enriquecimento muito grande para a nossa comunidade Os pontos, assim Existem os pontos negativos Mas isso Deus vai superando no dia a dia E a gente Em nome da comunidade Essa comunidade aqui O bairro é Bairro Diamantino Diamantino Batismo Batismo, né? A senhora Quantos anos tem essa comunidade aqui? Hortos anos Nossa, você começou aqui Começou através do circo vivo Trazido pela comunidade São Geraldo São Geraldo é de onde? Do outro lado Quando fazia parte da parola Aí foi através do circo vivo E disse o irmão nosso Que mudaram pra aqui Aí depois Um empresário O Anjo Peruca A doou esse circo Para nós Aí nós resolvemos Fundar a nossa comunidade A comunidade, né? Nossa, a presidência A nossa senhora a presidência Então eu já tenho Desde quando começou essa comunidade Do tempo do Padid Que eu entrei nessa equipe E estou até hoje Exato Eu achei Que estava Assim Muitas pessoas Acho que não conheciam a equipe Passoral da família Foi bom porque Foi bom, né? Muitas pessoas agora saem Como é que existe Passoral familiar Entendeu? Tem até na nossa comunidade Também Tá bom Tá bom, obrigado aí Obrigado aí De que? Da Silpa Da Silpa Qual é a sua equipe? De Catequete e Batista O que você achou Da celebração de hoje? Foi bom Muito esclarecedor A nossa comunidade A nossa comunidade De que! A nossa comunidade A nossa comunidade É uma comunidade Como é que existe Obrigado.